Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas. Boa noite a todos. Estamos aí, né? Fazendo aquele resumão das notícias, das informações, tudo o que aconteceu hoje com o nosso glorioso Botafogo, né? Oito horas em ponto. Hoje, dia três, segunda-feira, né? De fevereiro. Estamos aí, né? Mas antes de falar das notícias, das informações, das informações de hoje, eu quero fazer uma coisa completamente diferente aqui no nosso vídeo, no começo, né? Geralmente, no começo, eu falo as notícias, depois que eu falo os abraços e tudo. Hoje, eu quero inverter a situação. Em primeiramente, eu quero agradecer. Hoje, nós estamos com mais de 3.600 e poucos inscritos no nosso canal. Então, eu quero iniciar esse nosso vídeo de hoje. Agradecer a cada um de vocês, a cada um mesmo, tá? Por acreditar no nosso trabalho, por acreditar aqui no Fogão 24 Horas, por acreditar nas nossas informações e tudo mais. Tá, meu? Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelos joinhas que vocês estão dando nos nossos vídeos. Obrigado pelos comentários. Todos os vídeos sempre têm comentários e tudo mais. Vocês participando cada vez mais, dando a sua opinião. O que vocês estão achando disso tudo que está acontecendo com o nosso glorioso Botafogo. Estou gostando demais da conta. Eu vou me cansar de agradecer demais a cada um de vocês. Mesmo de todo o meu coração, mesmo, tá? Peço uma grande ajuda a todos vocês. Vamos fazer essa família Fogão 24 Horas a crescer cada vez mais? Posso contar com a ajuda de cada um de vocês? Divulgue a gente nas suas redes sociais, lá no grupo WhatsApp, no grupo lá do Twitter, do Facebook, nos grupos, no seu próprio Facebook, né? Divulgue a gente. Nos ajude a cada vez mais subir o número de inscrição. Preciso muito disso, tá? Hoje nós estamos com mais de 3.600. Vamos tentar chegar a esses 4.000, fazer que cada vez mais venha subir esse número de inscrição. Vamos fazer essa família Fogão 24 Horas a crescer cada vez mais, tá bom? Posso contar com vocês essa ajuda? Eu, particularmente, faço isso. Eu, quando encontro uma pessoa na rua, um botafiquense, um amigo, falo do meu canal, eu mesmo, mesmo quando pego o celular da pessoa e me inscrevo lá mesmo, no celular dele, né? Agora, tem gente aqui que está escrevendo, né? A esposa, os filhos e tudo mais. Faça isso também. Vamos fazer esse número cada vez mais crescer, tá bom? Agradeço-se muito. E amanhã eu prometo a cada um de vocês a falar aqui dos comentários, tá? Amanhã eu prometo a divulgar os nomes das pessoas que estão comentando e algumas pessoas estão até perguntando algumas coisas, né? Sobre o porquê do boné que eu coloquei no vídeo, por causa dessas quatro estrelas. Mas, eu vou falar também, dando a resposta a essa pessoa que fez essa pergunta. E tudo mais, né? Então, esse vídeo é o começo. Eu queria falar sobre isso. Agradecimento a todos, todos, todos. Vocês são as coisas mais importantes aqui no nosso canal, tá bom? Sem você, eu não poderia chegar a tanto a esse nível aqui no nosso canal. O nosso lema aqui sempre é essa. Manter vocês bem informados com notícias e informações. Tudo do nosso glorioso Botafogo. Tudo. Pra manter vocês bem informados. Nada de fake news. Nada de notícias falsas. Nada de notícias criando notícias aqui e ali, não. Todas as notícias nossas têm fonte de origem. O nosso começo, nós já estamos já aqui no canal, com seis meses de canal. Caminhando pra sete. O nosso começo do Fogão 24 Horas, a gente era lá no site. Fogao24horas.com.br Nós já estamos lá pro site, estamos caminhando pra três anos de site. Então, é lá. Nós não tínhamos canal no YouTube. Então, a gente abastecia o site, com notícias, com informações, tudo ali. Nós tínhamos até nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. A gente tinha, tá? Ainda tem. Mas, é... Eu vi a necessidade de se criar o nosso canal Fogão 24 Horas aqui no YouTube. Então, eu criei. E nós estamos agora com o nosso canal Fogão 24 Horas. Em pouco tempo, graças a Deus, a graça a você, a cada um de vocês, a gente teve essa conquista de mais de 3.600 inscritos aqui no canal, tá? Agradeci muito mesmo a todos vocês, tá bom? Vamos lá com as notícias e informações. É isso que vocês querem. Notícias e informações. Antes de falar do jogo em si, de agora, dessa semana, né? Meado dessa semana, Caxias e Botafogo, eu quero tecer algumas informações. Hoje, eu não sei o que aconteceu com a mídia. Algumas mídias, né? Teve uma notícia requentada, uma notícia que tinha andado antes, um advogado. E flamenguista. E hoje, uma jornalista da Globo.com, que multiplicou algumas coisas da matéria e publicou de novo essa mesma notícia. Que o Botafogo vai dar calote no Botafogo Sociedade Anônima, que o juiz trabalhista vai entrar com a ação, impedindo a votação que foi realizada no ano passado, que o Botafogo está armando isso só para não pagar os credores e tudo mais. Entrou nesse barco, esse cronista, Juke Kufuri, também. Juke Kufuri, eu não quero nem comentar, esse cara não existe para mim, tá? Não quero nem falar sobre isso. Essa jornalista, pesquisando as redes sociais dela, e ela é uma tremenda flamenguista, com a camisa do Flamengo, ela mais um grupo de duas mulheres, lá no Nio do Urubu. O jornalista flamenguista também, e essa jornalista também é flamenguista. O advogado também era, e é o flamenguista também. Então, é um grupo de flamenguistas preocupados de o Botafogo se tornar uma Sociedade Anônima. Nem se tornar, porque o Botafogo já é. Já foi aprovado pelos conselheiros, já foi aprovado também pelos sócios torcedores. Então, não tem jeito, o Botafogo é Sociedade Anônima. Tudo agora, daqui por diante, de lá de dezembro para cá, é isso aí. Só falta finalizar alguns detalhes, que provavelmente nesse primeiro trimestre deve acontecer. É a votação lá do Senado, a assinatura do presidente da República, e a gente conhecer a empresa que vai ser responsável daqui por diante, daqui a 30 anos, pelo clube do Botafogo e os investidores. Só falta isso. Daqui a uns três meses, no finalzinho do Campeonato Carioca, a gente provavelmente deve ter a novidade sobre isso. Agora, eu não estou entendendo a preocupação tremenda de clubes, porque o Botafogo vai se tornar Sociedade Anônima. Ah, porque vai ser enorme. Estou com medo que o Botafogo se torne uma potência? Estou com medo que o Botafogo se torne um grande time? Eu não estou entendendo por que essas notícias falsas que estão divulgando. O que o Botafogo fez agora, no finalzinho da tarde para de noite? Emitiu uma nota oficial, que está lá no site do Botafogo, e também está no nosso site, caso você queira ler a nota oficial que o Botafogo determinou isso. Foi tudo... No dia da apresentação do projeto Botafogo Sociedade Anônima para os conselheiros e tudo mais, até para os associados, foi tudo apresentado bonitinho. Foi dado a cada uma de pessoas que, de setoristas que cobram o Botafogo, está lá tudo explicado. A empresa que assumiu o Botafogo vai ser responsável para pagamento dos credores, que não sei o que, está tudo lá. Todo mundo está ciente que o Botafogo deve esses quase um bi, um bi. Todo mundo está ciente. E essa empresa que vai assumir o Botafogo já está ciente sobre isso. Então já está lá no papel que vai entrar, que vai pagar esses credores. Não vai deixar de pagar. Está tudo explicadinho, tudo detalhado, detalhado. Aí vem essa jornalista, juntamente com o Juca Pifuri, e alguns setores da imprensa, faz esse rebuliço total, deixa alguns torcedores botafoguenses nervosos e preocupados com essas situações, e joga essa bomba, joga essas notícias falsas, que não conhecem profundamente a situação do Botafogo. É uma flamenguista, outra divulgada flamenguista, um Juca Pifuri também da mesma forma, que não conhece os termos do Clube Sociedade Anônimo, os termos do direitinho, das regras e normas. Aí divulga essa notícia aí que apavora todo mundo. Aí chega o nosso canal, nós estamos desmitindo tudo isso, tem alguns canais que cobram o Botafogo aqui no YouTube, também teceram as suas informações, desmentindo essa matéria. Por sua vez, o Botafogo também desmentiu essa matéria. E também a mesma forma do nosso estádio Nilton Santos, que é uma conceição nossa, da Prefeitura, cedeu a gente até o período aí que a gente pode explorar o estádio, o estádio é do Botafogo. Aí como vai ser quando o Botafogo assumiu a Botafogo Sociedade Anônimo, como é que vai ser isso? Preocupado demais com isso. Meu caro, ainda nem montamos o Timarço, ainda nem estamos lá no auge ainda. Então vamos chegar lá. Eles já estão preocupadíssimos. Me lembra, vocês jovens, aí não lembro, porque vocês são jovens que nasceram agora. Eu já tenho com certeza idade, quem é veterano sabe. Eles tinham pavor do Botafogo antigamente, na época de 70, 60, 70, 80. Só dava o Botafogo, o maior fornecedor de jogadores da seleção brasileira. Nós tínhamos um timaço, até o próprio Zico, algum tempo atrás, uma entrevista falando que tinha pavor de ganhar do Flamengo, de jogar com o Botafogo, que era bicho certo, que o Botafogo ganhava. Imagine agora, a gente sendo sociedade anônima, aí a preocupação deles, o Flamengo quer ir para sobrar ele, quer a maior arrecadação da Globo, quer que a Globo pague o dinheiro maior que os outros clubes, está esse problema do Flamengo com a Globo. A Globo não quer pagar, quer dividir certo os clubes aqui no Carioca, Fluminense, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, dividir certinho, o Flamengo já não quer, já quer ter impreensão contra a Globo. Eles querem isso, eles se acham brutal. A banda não toca assim, não. O Botafogo não pode deixar isso, não. O seu departamento jurídico, os seus diretores, tem que vir a público e falar sobre isso. Tem que manter, colocar essa nota oficial. É, hein? Sai para lá, cuida do seu clube. Agora, pergunta lá aos dirigentes do Flamengo, se eles demizaram a família dos garotos que morreram queimados. até hoje não pagaram. Estão lá as famílias, lá, brigando na justiça para adquirir alguma coisa. Recursos, mais recursos que o Flamengo gere e está dando. Pagaram? Garotos? Garotos em goeiro? Queimados? Totalmente irregular lá o departamento do CT deles? Fizeram a obra? Arrumaram lá? Aqui é o canal do Botafogo, do Flamengo. Então vamos esquecer Flamengo. Cambada de invejosos. Tem inveja. Esquece o Botafogo, deixa o Botafogo seguir a sua vida. Aí chega essa jornalista, aí chega esse advogado, aí chega esse Juca de Furio, só fala besteira em cima de besteira. Juca de Furio já deveria se apresentar há muito tempo. É esse desabafo que eu falo com vocês, tá bom? Vamos esquecer essa área, vamos partir para a nossa área do futebol. Botafogo vai jogar contra o Caxias, um jogo importantíssimo para nós, botafoguenses, para as proteções da diretoria. A diretoria está apostando muito no campeonato da Copa do Brasil. Porque a diretoria pensa e sonha a gente ganhando essa Copa do Brasil para o ano de 2021 chegarmos a Libertadores. Aí sim, com planejamento, tudo pronto, com essa empresa, aí a gente torna uma coisa melhor. Então, está apostando nesse campeonato da Copa do Brasil. Então, esse jogo é importantíssimo. Geralmente, o Botafogo, no primeiro jogo, não vai muito bem. Estatísticas atrás mostram que o Botafogo sempre tem problemas na estreia. É um jogo difícil. E o Caxias é bom. São jogadores sensacionais lá. Não vai ser fácil. O Botafogo vai jogar com um empate, ou pela vitória, ou pelo empate. Derrota já complica a situação. Então, é um jogo importantíssimo para nós. E falando do jogo, o Pedro Raul, com dores musculares, porque nesse tempo, na pré-temporada para cá, ele se esforçou demais. Então, começou a ter dores musculares. Isso é normal para o atleta no começo de uma temporada. Leandrinho, da mesma forma. Leandrinho, tudo bem, eu quero acreditar que realmente ele está com problema no começo da pré-temporada. Mas, quando ele estava lá no esporte, ele estava no departamento médico, eu acho que nunca ele entrou. Ele veio para o Botafogo, começou a entrar no departamento médico. Eu, quando ele estava aqui, tenho problema. Quando jogou lá no esporte, jogou quase todos os jogos. estranho, não é? Mas, tomara que eu vou acreditar no Leandrinho que ele está com problema realmente. Então, Pedro Raul e Leandrinho são dúvidas para o jogo do dia 5, agora, às 21 horas e 30 minutos, contra o Caxias. então surgiu, surgiu, ainda está brigando pela vaga, caso o Pedro Raul não entra, e o Cássio e Rafael Navarro brigando lá pela vaga para o ataque do Botafogo. E o Cássio marcou um golaço, um cruzamento sensacional, tem tudo para ser titular nesse jogo. Vamos aguardar, ainda tem um tempinho, mas é bem provável que Raul não jogue esse jogo de quarta-feira. Bem provável, tá? Tomara que o nosso técnico Valentim prepare o time bem preparado, bem informado para ter uma vitória lá no Caxias. No Caxias. Espero isso, porque se tiver uma um resultado negativo, a batata dele vai assar terrivelmente. A torcida não vai aturar ele mais no Botafogo, não. Provavelmente, quando a derrota casa aconteça, tomara que não aconteça, mas casa aconteça contra o Caxias, ele já não vai mais ter, penso eu. A diretoria deve mandar ele embora. Tá? Então, é a chance de se manter Valentim e é uma grande oportunidade do Botafogo esse ano. Caso a gente passe de fase para fase, aumenta mais de dinheiro para os cofres do Botafogo que precisa muito de dinheiro. Passando essa fase, entrando na outra, mais um triquinho, vai entrando e assim vai daqui por diante na Copa do Brasil. tomara que a gente tenha uma belíssima vitória, nem que seja de 1 a 0, como é que foi o jogo contra o Vasco, aos 44, 45, gol de mão, gol de cabeça, gol de qualquer jeito, que a gente consiga a vitória lá contra o Caxias. Tá? A outra notícia, a outra informação, que felizmente o Gabriel Cortez, esse equatoriano, é o louco, né? Chega amanhã, então já provavelmente nessa hora já deve estar voando para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então ele chega amanhã para fazer os exames médicos, para assinar o contrato, a apresentação e tudo mais no Botafogo. Então amanhã chega Gabriel Cortez. E a qualquer momento, entre hoje ou amanhã, o Botafogo também já coloca oficialmente a contratação de Varley do Santa Cruz. Tudo fechado, tudo sacramentado, o jogador pertence ao Botafogo, do contrato aí de dois anos. E... é isso aí, tá? Provavelmente, vai o Vitor Angel já acertou o Salar, já acertou tudo lá com o Santa Cruz, então isso, a corte já está sendo, já foi feita. e esse final de semana agora que vem, chega o nosso jogador Honda, né? Honda está chegando aí sexta-feira, sábado, já chega aqui no Rio de Janeiro da mesma forma, para assinar o contrato, ser apresentado, ser divulgado, a sua contratação. Então, os atletas chegando, os da contratação, finalizando essas contratações, ainda tem o outro Gabriel, né? Lá de São Paulo, que foi emprestado para o Barcelona, mais um atacante que o Botafogo já encaminha já essa contratação. Também é outro que está chegando para montar esse time interessante. Esse time que o Botafogo contratou essas novas peças, já são décima terceira a contratação, então são peças importantes que estão chegando. Graças a Deus, não é como no ano passado. Esse ano, o Valentim já pode olhar no banco e já ter peças de reposição para substituir. A última informação, vou ler aqui para vocês. O Boletim, aquele bloguista, jornalista lá do Fogão 24, Fogão Net, falou aqui que o Santos e o Esporte, novamente o Esporte, sempre é o Esporte, tentaram atravessar as conversas da diretoria alvinegra com o staff do Meia Ronda. Além disso, uma oferta do time da primeira divisão da Espanha foi recusada. então, o Santos e o Esporte, novamente o Esporte, tentaram atravessar, tentaram entrar em contato com o próprio staff, empresário do Ronda, tentando impedir ele que viesse para o Botafogo. Mas a vitória foi do Botafogo. Então, essa notícia em primeira mão, que foi apurada pelo próprio empresário que comunicou a esse jornalista e ele falou isso na sua rede social. Por hoje, estamos encerrando aqui o que aconteceu de notícias, de informações do nosso glorioso Botafogo e amanhã a gente estará aqui, tá? Fazendo a live com notícias e informações tudo sobre o nosso glorioso Botafogo. Mais uma vez, obrigado pelo joinha, mais uma vez, obrigado pelo você acreditar cada vez mais aqui do nosso canal. a todos vocês, tá bom? Amanhã eu prometo a cada um de vocês falarem aqui, mandar um abraço a todos vocês que estão comentando aqui no nosso canal, tá bom? Que cada um se sinta uma bela noite, tudo de bom para vocês e até amanhã, se Deus quiser, tá? Saudações, alvinegras!